Jogar de Olaf, Olaf é pra engolir, tá ligado? Olaf é pra engolir o cara ali, bora invadir, já vou soltar um bora invadir, mano Nós vai te invadir, Fidouzão, se liga, nós vai te buscar, mano Fica esperto que nós vai te buscar, Fidouzão Pensa que eu vou ter que fazer aqui, ó, antes que eu vou startar, hein, mano Mas tá no Headside, no caso, né? Eu acho que ele vai startar no Lobo, tá ligado? Talvez já saiba que eu vou invadir ele, ó Não, Fiorinha, será que nós busca a Fiorinha? Qual o Mob Esponja é eu startar na Djamal dele, hein? E qual que é a probabilidade do cara saber se eu tô startando ou não Tinha que saber, tá ligado? Era muito importante, véi Eu queria startar aqui, tá ligado? É bem Bob querer startar, mas eu queria, né? Saber que ele ia startar o Bloo, né? Tinha certeza Por que eu tinha certeza que ele ia startar o Bloo? Porque eu, contra o Olaf Que ainda falei com ele ouvindo que eu ia invadir ele Também startaria o Bloo Só que eu ia startar o Lobo Mas eu só vi a cabecinha, véi Vocês jogam o Pulei aqui primeiro no Lobo? Porque eu achei que ele ia startar o Lobo, tá ligado? Se eu for top, eu perco minha jungle botside, talvez Então acho que eu vou só dar B, hein, mano? Agora é saber, e aí, vocês acham que o Olaf tá na minha... O Olaf não, o Fiddle tá na minha blue ou não, véi Já deu tempo dele fazer os 3 clear dele debaixo, tá ligado? Agora ou ele fez o aronguejo Era pra ele ter ido bot, tá ligado? O que ele fez? Acho que ele vai pegar o Double Scuttle, né? Ó, ele tava ali, ó O cara quer dar IVA top, mano Acho que eu vou seguir a call dele, hein, véi Vou seguir a call desse rapaz, mas acaba por isso que eu tô da Fiora Vambora Já vou roubar a jungle aqui também Tadinha da Fiora, mano Se ela não tiver TP, ela vai perder muita wave, mano Muita wave, mano Ele sabe, hein, mano O Olaf sabe aqui na recetada Porra pra nós Close, hein? Eu acho que se o Alistar jogasse o cara, era melhor, mano Do que dar o combo Tipo, jogasse Depois combava, tá ligado? Caralho, sou Piu, pá, puf, machado Arrando, filho Tô muito forte, véi Tá vendo, mano? Isso aí, pra punir Fiddle é isso Você tem que invadir ele, mano Você tem que invadir o Fiddle Não tem como, véi Se você não invadir ele, você tá trolando, mano Lançamos a braba Agora é só administrar a vantagem Pegando o máximo de objetivo possível, mano Vou tentar pegar o máximo E meu time podia pegar pressão em todas as lentes Pra nós entrar no Hill, mano Mano, nesse tipo de situação, mano Cadê, tem algum jungle raielo no chat Ou do competitivo, véi Porque nesse tipo de situação Eu não sei se eu deveria jogar Continuando full punindo o Fiddle E invadindo ele Ou se isso que eu fiz Já tava bom, tá ligado? Ai Eu queria concluir o seguinte Eu queria concluir o seguinte Tipo assim, o que eu tinha que fazer Nesse tipo de situação Eu tinha que continuar full invadindo o Fiddle Ou eu, tipo, já invadindo nível 1 Consegui pegar uma vantagem bacana E começo a focar full os objetivos mesmo Tipo, drag, arauto Que foi o que eu fiz E farmando a minha própria jungle Mantendo a vantagem, tá ligado? Era isso que eu queria concluir Não sei se vocês conseguem entender O que eu quis dizer Mas acho que eu peguei a resposta Já automaticamente aqui, mano Ih, mano, nem tá aumentando a full Não, eu já O Olof já tá na minha full faz tempo Desde a Season 5, 4 O boneco nunca mudou, né? Sempre foi o mesmo Rapaziada, o Olof é um campeão muito roubado Só que ele é chato É muito chato jogar de Olof Eu pelo menos acho Aí eu só pico ele, mano Quando é pra punir Tipo, o cara pegou o Fiddle do outro lado Minha obrigação é pegar esse champion aqui Amassar ele, né, mano? É uma obrigação de fazer isso Se tivesse flash ou daí Vai ver se é Z agora Esse Z trolou, mano Ele tinha que dar o E pra cá Pela parede, tá ligado? Acho que era o melhor Eu acho, né? Nice, apoia zero Mais um machado, Raulzinho Só um no C, mano Dá pra acertar skill shot nele, velho Caralho, o Raulzinho é muito bom Não dá, mano Só não dá pra acertar skill nele Dentro daquele jogo de Gragas Eu taquei toda a minha skill de dano No W da Fiora Acho que aí eu acabo matando o Starnx Vou fingir que eu saia e vou virar É foda, né, Piu Piu Jogar de Olaf contra Fido é foda, mano Ainda mais se o Olaf souber punir, mano Nice Levar a torre aqui Vou dar B, tô grandão Vou roubar a jungle do cara também Não pode ser só a torre, não Calma, rapaziada Não luta sem eu Eu tipo, luta, né? Valeu a pena não Dei mil de ouro Caralho, tava com três caras, a bag Mas bateu o Fido, foda-se Ai, Raulz Para de ser bom, mano Deixa eu ver pra onde ele vai sair Ai, véi, se eu consigo apertar dois, mano Ia curar pra porra, véi Quase, 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 troca Vou fazer espinho, cipar, mano Fazer um pouco mais tanque, acho Bora, 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 bora Deixa não, deixa não, deixa não Ai, acabou a Wart Queria ter pá Tem outra ali Safe Pegou Mais um Malfitão Uta, uta, uta Nossa, o Fido já flashou? Nossa, vai ser Vai, 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 vai Vai pra cima, vai pra cima Vai pra cima, filhão Ah, ele não foi pra cima, véi Ai, que merda, mano Ele não foi pra cima, insta, véi Por mim ele ia pra cima de qualquer jeito ali, véi Toma, machadada Mano, o Raulz dele é muito bom pra desiar de skill shot pra porreto, véi O reflex dele, os dedos dele é bem ágil, véi O cara é brabo, fio, pra porreto Safe, não tá não? Bonitão desse Mano, não pode deixar o Fido entrar não, mano Caralho, ué Caralho, ué Que loucura Música Caralho, coisa linda Solta, tec, 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 tec Uh, olha a pedra O guerreiro falou aí flash por prime, ó mano, então toma Quem que foi o guerreiro que tinha falado flash por prime? Já lança Eu tinha ido lá em cima, ó Era o flash por prime, já lançamos a braba aí, pai Fica à vontade aí, ó Calma galera, não, 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 isso é muito ruim Jogão, véi Ah, ralho lançou uma nervosa, rapaziada Aí ó, vídeozão no YouTube aí de como jogar contra Fiddle Espero que tenha gostado do conteúdo aí, rapaziada Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, beleza? E já vamos fazer a thumb Fica à vontade aí, vamos lá Tchau, tchau 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 Tchau, tchau